Bom, filho de brasileiros, deputado norte-americano George Santos está envolvido em uma nova polêmica. Assunto para a repórter Camila Yunis, que volta com a gente. Camila, dessa vez o congressista está sendo acusado de assédio sexual. Explica melhor essa história, por favor. Pois é, Cláudia, mais uma denúncia envolvendo o parlamentar norte-americano, filho de brasileiros. E essa denúncia de assédio sexual parte de um ex-auxiliar, Derek Mayers, que fez esta denúncia na última sexta-feira, através das redes sociais. No Twitter ele publicou, falando que tinha feito um boletim de ocorrência na polícia do Capitólio. E também tinha feito uma reclamação no Comitê de Ética do Congresso, a respeito de violações éticas e também de assédio sexual contra o parlamentar. Que ele não trabalhou durante muito tempo com George Santos, ele trabalhou como voluntário durante um curto período no gabinete de George Santos. Estava esperando ser efetivado, mas acabou não sendo efetivado. Ele disse nessa denúncia que no dia 25 de janeiro estava no escritório de George Santos a sós com o parlamentar. Quando Santos questionou Mayers se ele teria um perfil em um aplicativo de relacionamento para homens gays. E também ele teria perguntado se ele queria ir a um karaokê com ele e também teria colocado a mão na perna de Derek e falado que o marido de Santos não estava ali na cidade. Então essa é a denúncia feita por esse ex-assessor aí, por esse ex-funcionário, né? Não chegou muito bem a ser funcionário, né? Um ex-auxiliar de George Santos. Então mais uma polêmica aí envolvendo o parlamentar norte-americano. Ele é filho de brasileiros, mas nasceu nos Estados Unidos. E nas últimas semanas, né? Dos últimos tempos a gente tem visto aí uma série de denúncias. O The New York Times fez aí algumas publicações falando sobre irregularidades e mentiras também aí no currículo de George Santos. Então mais uma polêmica aí, uma denúncia que será averiguada, Cláudia. Obrigada, Camila, pelas suas informações. Até mais tarde. Vamos chamar o Pavinato novamente então. O Pavinato, a lista aí de acusações contra o George Santos já está grande, né? Além de... ele já tem investigado as suas finanças pessoais, gastos de campanha, mentiras envolvendo o seu currículo histórico familiar e agora mais essa acusação de assédio sexual também. Exato. É lamentável que ele seja filho de brasileiros. Eu, ouvindo as entrevistas dos ministros do STF antes, falando da má imagem do Brasil no exterior com os atos criminosos do 8 de janeiro, quando eu vejo o Jorge Santos e sempre, né, o filho de brasileiros que é parlamentar nos Estados Unidos, me veem à tona tudo de mal que ele já fez ali e pelas coisas pelas quais ele é investigado e também coloca aí uma má imagem internacional no povo brasileiro. Não que o povo seja igual. Não é. Graças a Deus não é. Não deve ser, não será. Mas é o que se tem na mídia. É o destaque que se tem hoje. São aqueles que vandalizaram a Praça dos Três Poderes e um outro que está na mídia de todos os jornais do mundo é o filho dos brasileiros, o Jorge Santos, que adotou pautas que desagradavam o casamento, aqueles que defendem o casamento igualitário, a adoção por casais homossexuais, muitas pautas importantes para uma vida igualitária de homossexuais e transexuais nos Estados Unidos. Ele adotou uma postura absolutamente reacionária quando ele era um assíduo participante de concurso de beleza drag queen. Aliás, ele mancha a imagem até da comunidade das drag queens. Eu costumo dizer que as drag queens, elas são as mais corajosas da comunidade LGBTQIA+. porque elas e as trans sempre estiveram à frente dos movimentos por reconhecimento de direitos. Você tem as fotos históricas das paradas gays, especialmente de Stonewall nos Estados Unidos. Quem está sempre à frente é um transexual, é uma drag queen. Então, quando a gente vê que esse sujeito que defende coisas e faz coisas asquerosas, que ele foi e concorreu, deve ter perdido todas, né? Porque a beleza também não é algo que o premiou nessa vida. Ele é feio por dentro e por fora. Ele foi drag queen aqui no Brasil, participou de concursos, mentiu no currículo descaradamente, é investigado por malversação de verbas de campanha e agora aparece aí a notícia que coloca a cereja em cima deste bolo de fezes, que é a carreira, que é a imagem deste parlamentar americano, que é o assédio sexual, que é avançar sexualmente ou com intenção de obter algum favor sexual, de satisfazer a sua lacívia com o funcionário, convidando para ir ao karaokê, alisando a sua perna, fazendo perguntas que não se faz a um empregado, a um subordinado. Então, isso mostra que está na hora de republicanos e liberais ejetarem do parlamento norte-americano uma figura tão bizarra quanto Jorge Santos.